Paulo, olha no Instagram, ganhei AK Wild Lotus na Minim. Mentira. É mentira, mano, mano, mano. E o sorteio mensal do mês de julho é de uma AK-47 Gold Arabesque com 4 adesivos dourados da Fúria e mais 10 facas Tiger Tooth. Esse sorteio está avaliado em mais de 60 mil reais. E para participar é muito simples. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Mano, hoje eu vou tudo na caixa. Vocês podem escolher, velho. Eu vou numa caixa e vou manter. A fade, velho. Crazy. Foda que é a crazy, Cairão. Olha só a chance de vir os bagulhos 0.007. É que essa daqui também é OP demais, né? Mas, tipo, AK é quase impossível pegar ela, pô. Tem que tirar um Nine-Nine. Tem que tirar um Kink-Nine, velho. Vocês acham que eu sou doido, Clutch? Vocês acham que eu sou maluco? Vocês acham que eu sou maluco? Sim? Então eu vou na crazy. É caixa de maluco. Fui. Tô por nada. Tô por nada, velho. Eu tô por nada. Aqui eu tô por nada. Vamos. Fui. Eu sou maluco. Eu sou maluco. Bora. Bora. Ai. Vocês acham que eu devo usar essa roletinha aqui que tá do passe? Ou uso outra roletinha? Olha o Wild Lotus, mano. É, a outra é mais legal também, acho, velho. Eu vou mudar pra outra. Aí, ó. Essa daqui eu acho mais da hora, velho. Mais clean, né? Mais clean. Aquela outra, a do CS2 que eles criaram aqui, velho, ela fica muita informação, eu acho. Não dá pra ver direito. É, vamos, 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 vamos deixar o pau torar. Vai. Ah! Meu Deus. Vocês viram a cabeçota da AK, velho? Vocês viram a cabeçota da AK, velho? Puta que pariu. Nossa, se paga uma AK dessa, eu fico maluco. 7.500 dons. Se vier AK, eu sorteio de sorteio mensal do mês que vem pra vocês. Foda-se. Tô por nada. Se vier AK, eu sorteio. Sorteio mensal do mês que vem vai ser AK. Se vier aqui. Se vier, eu sorteio. Aí eu cravo. Mas eu tô querendo sonhar alto demais, eu tô achando. Eu acho que já é sonhar muito alto. Mano, essas caixas é muito bait. Mano, ontem a gente ganhou uma... Ai, que coisa linda! Coisa linda! Pronto, já pagou. Vamos! Ai, obrigado, site lindo, maravilhoso, CSGO.net. Eu te amo. Vamos! CSGO.net, cupom SONHO. 40% de bônus no seu depósito. Ih, ela não tá disponível, clã. Qual que nós pegamos? Eu vou num bagulho sem erro. O que que é sem erro aqui? Antes, main Doppler. Antes, main Doppler não tem erro algum. Não tem como errar. Aqui é tiro certeiro. Vamos nela, então. Vamos abrir umas caixas grátis aqui pra esquipar o red. Eu abri só a global hoje, depois que eu depositei. Ai, mano. Caralho, essas caixinhas tão pagando. Que coisa linda, véi. Essas caixinhas tão pagando, essas caixinhas mini, véi. Profit é bolso? Mano, hoje eu acho que eu tô pelo conteúdo, velho. Todo dia eu tô pelo conteúdo, mas hoje eu tô a mais pelo conteúdo. Aí, ó. Clã nova de fábrica, phase 3, perfeito. Depois eu mostro ela no CS2 pra vocês, pra vocês verem como que tá uma coisa doida. Ela tá azulzona no CS2, véi. Já veio aqui, eu acho que essa caixa aqui já pagou o que tinha pra pagar, né? Pô, fizemos o conteúdo na Crazy. Eu vou dar uma chance pra fade mini. Mesmo sabendo que eu já tô bem, podia só garantir o lucro, né? Podia. Podia só garantir o lucro. Mas eu vou na loucura aqui, fade mini agora. Aqui, clã, a gente não vai nem pedir coisa caríssima. Aqui não é que é uma Bowie dessa. Tá ótimo, tá ligado? Nem quero a Butterfly. Teste Cigonete, não precisa me dar a Butterfly. Eu quero uma Bowie. Que é a mais barata da casa. A Bowie. A Bowie. Não quero a Butterfly. Se vier também, eu agradeço. Se vier, só agradece, né, velho? Não, se vier. Bora, bora, bora. Vamos querer. Olha a Bowie aqui. Olha a Bowie aqui. Olha a Bowie em tudo quanto é lugar, mané. Ai, a Alpfeite. Qual das facas vocês acham que tá querendo pagar? Qual das facas? Qual das facas? Alguma tá querendo. Faz isso comigo, não. Era a Butterfly. Era a Butterfly, velho. Não! 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 Ai, era a baioneta, velho. 1.300. Não! Aqui eu tô sendo gulosão. Ai, meu Deus. Eu já ganhei. Ah, velho. Eu sempre sou beitado pela última caixa. Sabe por quê? Porque as outras já pararam e ela tá continuando. A última é a que mais beita, velho. Paulo, olha no Instagram. Ganhei a Cow Wild Lotus na Minim. Mentira. É mentira. Mano. 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 Calma, eu tô repostando no meu history aqui. Eu vou abrir no perfil dele. Daniel Ferrari. Meu Deus do céu, velho. Eu tô em choque, velho. Tô em choque. Olha aqui. Tô tremendo, velho. 40 dólares. 40 dólares. Cupom sonho. Olha o que veio. Olha isso. Na fade mini. Fade mini. Crazy mini. Crazy. Crazy mini. Crazy mini. 2 dólares. E ainda sobrou 29 dólares. Meu Deus. Isso é montagem? Impossível ele ter feito uma montagem tão perfeita. 40 dólares. 40 dólares. Cupom sonho. Olha o que veio. Olha isso. Na fade mini. Fade mini. Aqui, ó. Cadê o perfil? Cadê o perfil? Daniel, manda o seu perfil aí. Irmão, tu abriu quantas caixas dela? Foi quantas? Não sei até onde que é. Essa aqui é a MG. Mano, ele não abriu quase nada. Mano, ele não abriu quase nada. Ele abriu isso aqui? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, do... Irmão, ele abriu 12 caixas. Parabéns, porra! Caralho! Ele depositou 40 dólares, clã. 40 dólares e ganhou a Rádio 7.500 dólares. Irmão, solicita. Irmão, cola no Discord aqui. Tu tem as moral? Isso aqui foi muita mitagem, pô. Irmão, tu tá ligado que tu ganhou 36 mil reais numa caixa de 2 dólares? Fala comigo, Daniel. Eu me salvo. Tá feliz? Tá nada, né, bobo? Ah, caralho. Eu nem tô acreditando, velho. Tá louco. E tá dando pra solicitar ela? Não, tá falando pra substituir aqui. Compartilha a tela, compartilha a tela pra nós. Só pra mostrar que realmente é verdade, né? Tipo, pra galera não ficar falando besteira. Tá. Não, não, não vende, né? Não, clica aí pra retirar. Não, eu vendei não. Pelo amor de... Ó, Icla, ó. Tá aí a AK dele. Clica pra retirar. Ó, ok. Olha. Eu, tipo, substituí. Mas eu não quero, não. Eu queria ela. Você quer ela? Você tem essas duas opções. Ou você espera alguém depositar e pega ela. Ou tu pode pegar uma Alp Prince agora. Uma M4 Hall agora. Uma M9 Lory Factory New. Ou uma especialista. Mas eu acho que vale a pena esperar ela, velho. Acho que vale a pena. Se não, eu vou perder aqui quase mil dólares, ó. É, então. Vai voltar de saldo. Vai voltar de saldo. E aí, pô, melhor garantir. Ou então esperar entrar algum item no preço semelhante, né? Tipo, 7400. Nossa, mano, não tô acreditando não, velho. Caralho. Foi isso. Você tava vendo a live e falou, ah, é hoje que eu me consagro. Foi isso? Ah, eu tava editando o vídeo aqui, ó. Aí eu peguei e falei, ah, foda-se, eu vou depositar aqui. Mostra aí quanto você depositou pra galera ver. Muita calma nesse tecladinho aí, hein? Pelo amor de Deus. Ó, 40 dólares, Clay. Ele depositou usando o cupom SONHO. 40 dólares. E mostra lá ela de novo. E sobrou 29. Mostra ela lá de novo. Mostra ela, mostra ela. Toma. Caralho. Ai, meu Deus do céu. Que absurdo. 35 mil. E veio numa ótima hora, hein? Vê, pô, qualquer hora é ótima. Aí, ó. Mas agora tá louco, melhor ainda. Caralho, parabéns, irmão. De verdade mesmo. Valeu, valeu, Saulo. Parabéns pra caralho, velho. Não, ele já tá até com o site aberto ali, cotando, vendo o preço da skin. Você acha que não? É dele, é dele. Aqui, Saulo, deixa eu te mostrar o negócio pra você. Mostra, mostra. Perfil. Ah, se ateve. Essa faquinha aqui. Lembra dessa faquinha aqui? Tu ganhou no sorteio, aí. Primeira faquinha ganhei no sorteio do Saulo. Aí, olha o Scammer ali embaixo. Foi. Você quer vender pra mim? Foi. Minha primeira faquinha, velho. Eu nem acredito. Aí, velho. Se eu não me engano, eu depositava, tipo, de um dó por mês ali. Às vezes eu depositava cinco e ganhei ela. Caralho. Mas eu acho que, tipo, deu repique umas cinco vezes. Na quinta vez eu ganhei ela. Parabéns, velho. Mano, de verdade mesmo, isso aí que tu fez agora foi um bagulho muito histórico. Até porque não foi depois. Tipo, ah, o inscrito meteu louco. Depositou mil dólares e ganhou a AK. Foi 40, velho. Vamos ver a proporção disso. Tipo, 40. 7.533 dividido por 40. Velho, tu meteu um 188x no saldo seu. Considerando que você ainda tem 30 dólares de saldo aí. Você ainda tem 30 dólares. Considerando o preço da caixa, velho. 5.000, 7.566, né? Dividido por 2.18. Mano, foi 3.470 vezes o valor da caixa, mano. Tá maluco. E é o provérbio ali. 9, 9, 9, 9, 8. E desce a tela, desce a tela pra não ir ver. Bateu bem na lapadinha mesmo, deixa eu ver. 9, 9, 9, 9. Ah, ganhou com facilidade ainda. Tá tranquilo. Foi longe, foi longe. É, foi, meu. É, ganhou de boa, clã. Tá maluco. Ganhou com sobra. Ganhou com sobra, velho. Mano, essa semana, guys, tá sendo sinistro. O menino ganhou uma luva de 1.300 dólares na caixa de graça. O ontem, a gente pegou uma butterfly de 1.200 dólares na caixa de 1 dólar. Velho, tá sendo um bagulho doideira. Tá insano, velho. Na conta da galera, tá ligado? Eu tô falando fora os profites na minha conta, que a gente já ganhou. Hoje, ganhamos na Crazy Minim. A mesma caixa que ele ganhou, só que a gente ganhou a Falcon, Gamma Doppler. Ganhamos a Talon. Esse inscri... Mas isso daqui foi muito acima da realidade de nós, meros humanos. Ganhar 7.533 dólares depositando 40. Guys, uma coisa é eu ir com, sei lá, 2.000 dólares de saldo, tentar essa caixa 2.000 vezes e ganhar uma K. Tipo, é muita sorte. É muita sorte. Mas é tipo, pô, né? Tentou, arriscou e tal. Agora ele não, velho. Ele depositou 40 dólares. Ele tentou 12 vezes e ganhou, velho. Mano, se você ficar assim, pô, não sei o que eu faço... Eu acho que dá pra você aguardar. Dica do Salon. Aguarda aparecer um item aí de uns 7... 7.400, 7.300 e troca. Mas também item selecionado que você vai vender ou você vai manter? Então, se fosse a K, eu tava pensando em manter. Porque ela... É um investimento. É um investimento. Porque, mano, skin é um negócio legal que, tipo, se você não estiver prestando de dinheiro agora, dá pra você segurar ela, se divertir. Obviamente, com todo o cuidado de não cair nenhum scan. Você, mano, a tendência dela é só valorização. Então, tipo, na hora que você precisar de uma grana, você tem de onde tirar, tá ligado? Isso é um ponto muito forte. Só que, ao mesmo tempo, tô precisando. Então, eu tô em uma dúvida grande. Ah, também dá pra você pegar e, tipo, vender ela, comprar alguma coisinha só pra você se divertir no CS mesmo. Porra, com 2, 3 mil reais, tu compra uma faca top, uma luva top. E, porra, garante dinheiro no bolso também. Ei, no pior das hipóteses, se essa Wild Lotus não entrar, tu vai na Alpe Prince, tu vai no M4 Hall, que também tá ótimo de bom. Depois, você pega umas outras skins aí no site. Cara, aumenta o Profit. Mas deixa, pô, não faz nada de cabeça quente, não faz nada na correria. Deixa um dia aí, vai vendo o que que entra. Depois, você vai, você troca pelo que você quiser, velho. Parabéns novamente, irmão. Valeu, só não. E obrigado aí por usar o cupom, velho. Já dá pra... O cupom sonho tá bufado, então, ô, Daniel? Tá pra caralho. O cupom sonho tá bufado, hein? Eu acho que o cupom sonho, né? Foi só mudar. O cupom sonho é o cupom do momento, né? Sim. Ah, esqueça tudo. Parabéns, meu querido. Valeu, só não. Tamo junto. Vou voltar aqui pro conteúdo, que o negócio aqui ficou maluco. E aqui na nossa conta, não saímos mal, não, velho. Depositei 464. Saímos com uma Huntsman na caixa Crazy Mini e ainda tivemos a chance de ganhar algo melhor até, ó. 2.827, 2.827... Ah, saímos bem pra caralho, pô. 5, 9, 1, menos... Saímos bem, saímos bem. 4, 64. 127 dólar de lucro. Tá bom, tá bom, tá bom. Caralho, que bagulho doido, velho. Mano, ele ganhou essa AK aqui, velho. Eu tenho uma. Vou mostrar pra vocês, pra quem não sabe qual AK é essa. Ele ganhou essa AK aqui, velho. É uma das AKs mais raras que tem no CS. Tipo, foda. Simplesmente foda, velho. Vamos dar uma olhada na... Na que a gente pegou agora? Aí, ó, clã. A Doppler que a gente ganhou lá na caixa. 0.04 no CSGO. Agora eu vou mostrar pra vocês no CS2 a faquinha. Em breve a gente vai fazer o sorteio pra vocês, é claro. Olha que diferença grotesca, velho. Olha que coisa linda no CS2, mano. Tipo, no CSGO ela tá... Ah, legal, bonita. No CS2 ela tá... Caralho, que faca foda. Tá ligado? Vou mostrar a AK que ele ganhou também no CS2 pra vocês verem, né? Ela, na real, não tem muita diferença. CS2, CSGO tá praticamente a mesma coisa. Praticamente igual. Vou fazer uma pergunta pra vocês agora. Quantos likes esse vídeo merece? Quantos likes esse profite do inscrito merece? Pô, 500... Vamos pedir 500 likes? Vamos deixar 500 likes? 500 likes, chato? Pô, por esse profite do inscrito aí ao vivo aqui, mostrando a conta dele, mostrando ele... Porra. 500 likes nesse vídeo. E se você for depositar no CSGO.net, cupom SONHO, 40% de bônus no seu depósito. Mudamos o cupom, mês passado tava SORTE, esse mês é SONHO. Começamos o cupom com o pé direito. O cupom SONHO veio pra amassar. É a disputa dos cupons, né? Cupom SORTE contra o cupom SONHO. Cupom SONHO já chegou dando uma voadora. É isso, meus lindos. Eu tô sem palavras. Valeu, falou. PUSH. 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 Legenda por Sônia Ruberti